Música 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 Tell them we were right, tell them he really is coming. We just have to be patient and wait for him. Sempre houve um interesse muito grande no estudo das profecias por alguns indivíduos, mas não era algo tão generalizado. Quando pensamos em Adventista, pensamos em Miller, que começou a pregar sobre a volta de Jesus no ano de 1831. E agora que estamos no momento do final, o Senhor revelou a este servidor de Deus. Guilherme Miller, um ex-combatante de guerra, regresa a sua hacienda no estado de Nova York em busca de paz. Aunque deista e escéptico, entende que as respostas a suas perguntas só se podem encontrar na Bíblia. Em um momento em que a nação despertava uma nova consciência religiosa, os estudios de Miller sobre as profecias bíblicas revelavam uma verdade que não podia ser guardada. Incluso em contra de sua vontade, Miller se tornou um predicador em um período crucial da história. E esse período foi realmente o período mais religioso da história americana, onde as pessoas voltaram a Deus, ou a Deus, de um modo especial. E é interessante que esse é o contexto do movimento Miller. Porque William Miller se tornou um segundo grande pregústico, mas com um tipo de mensagem unícola. Miller predicava que Jesus volveria muito pronto e seria um dia de juicio. Most Second Great Awakening preachers, como Charles Finney e outros, looked at the millennium as a thousand years of increasing peace in the earth until finally the glory of the Lord would fill the whole earth. So they had kind of a utopian approach to the work of God on earth. Miller had a very different view. He said Jesus is soon to come. There's nothing we can do to make the earth the glory of God. We're looking for the soon second coming of Jesus, when He will appear in glory and then He will destroy the earth and make a new earth, new heavens and new earth. So this is a radically different view. É interessante que esse movimento, como eu mencionei, é interdenominacional. Pessoas de muitas denominações diferentes se uniram a Ele. E Ele não era uma igreja. Então você continuava sendo membro da sua igreja e aderiu a esse movimento? Do ano de 1831 até 1839, Miller estava pregando só em pequenas cidades, pequenas igrejas, até que ele foi convidado a pregar em Boston, no ano de 1839. Quando ele estava pregando lá, ele encontrou um senhor chamado Josué Reims. E aquele homem pergunta para Miller, Miller, por que você prega só em cidade pequena, só em igreja pequena? Ele diz, eu prego onde sou convidado. E ele pergunta para Miller, posso eu te ajudar a fazer esse trabalho melhor? E Miller, sim, você pode. E esse Josué Reims começou a pegar os sermões de Miller, imprimi-los e outro material, e começou a espalhar e convidar Miller para ir para grandes cidades, grandes igrejas. Eu fiz algumas pesquisas, e o Miller e o Millerite movimento, a proclamação do Senhor Jesus, saturou a Nova Inglaterra e a Nova Iorque. O Miller himself, provavelmente, falou, pelo menos baseado na sua lembrança, de talvez 1 em 20 dos americanos que vivem em Nova Inglaterra e Nova Iorque, himself, que é um monte de pessoas. Nos próximos 4 ou 5 anos, eles espalham perto de 8 milhões de literatura. E pensar que naquele tempo nós tínhamos por volta de 20 milhões de pessoas vivendo aqui na América, o equivalente para duas peças de literatura para cada casa na América do Norte. E os cálculos são entre 50 a 100 mil adeptos formais, porque não havia um registro de membros ali. Mas, Cross, no seu livro, The Burnt Over District, ele menciona que além desse grupo, havia cerca de um milhão de céticos expectantes. O 22 de outubro de 1844, todos aqueles que haviam cedido o mensagem esparcido por Guillermo Miller, não só estavam seguros de que veriam o regresso de Jesus esse dia, mas de que iriam ao céu com ele. Algunos vendieron suas posições, outros abandonaram seus negócios e se reunieron para esperar ao que haveria de vir. Aguardaram até o último minuto, mas Jesus não vim e a esperança se convirtiu em desesperação. Em meio da confusão, do dolor e da tristeza, alguns voltaram para a Bíblia em busca de respostas. Algumas pessoas só disseram, eu nunca acreditava em qualquer forma. E voltaram para o que haviam feito antes. Algumas pessoas continuaram a colocar novas notas. Bem, eles foram desesperados de novo. Algumas pessoas, talvez as muitas das 50, voltaram para as Bíblas e estudaram e estudaram e descobriram a verdade que Jesus' work in heaven took on a new phase em preparação para o vencer. Algumas pessoas perguntaram a Bruno Miller o que aconteceu. Não sabemos. Mas ele disse, eu tenho colocado minha mente em outro momento e aí eu tento de estar até que ele venha. E isso é hoje, hoje e hoje, até que ele venha. E é onde estamos agora. agora. Estar prontos hoje e hoje, até que ele venha. Guilherme Miller viveu convencido de que não esperaria o retorno de Cristo desde um lugar como este. Aún em seus últimos dias, muito enfermo e quase cego, não perdeu de vista a certeza de que algum dia veria a seu Senhor. Miller foi sepultado em diciembre de 1849 em este pequeno cementerio em Lohantown. Aún assim, a profetisa Ellen White disse que ele finalmente verá o retorno de Jesus quando a última trompeta sonne. Como Miller, muitos morreram tendo esta esperança. Mas o mensagem do pronto regresso de Jesus permanece vivo. Quando ele vence, vai ter um pequeno que era 18 anos. Ele vinha aqui e pensar sobre Miller e sua vida e ele queria o que Deus o que Deus queriam fazer. Mas ele foi morto em um accidente e ele foi apenas em 18 anos. Então ele nunca sabia. Mas o que Deus queriam morrer na mesma gravação como o seu amigo. E aí é o que ele é. O que ele é.